Seu salvo, em busca do ouro, a missão Vai ter camareca, simbolia no ar É pra desfazer, você, você, você O meu paraíso em aquarela A grande capital dela Milha Bela Dona das nas vidas casueiras Desaba na cabeça do dançar Desaba na cabeça do dançar Desaba na cabeça do dançar É você, minha filha O meu paraíso em aquário Vai ter camarela e vendeu A mais famosa é ela Milha Maria cantaria É você, minha filha A mais famosa é ela Milha Maria cantaria A mais famosa é ela É você, minha filha O meu paraíso em sal quiser É você, minha filha A mais famosa é ela A mais famosa é ela Com a mais famosa é ela E a terra é ela Música 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 Música